Em Blumenau, o Instituto Social, o Instituto BIS, que fica ali no bairro da Velha, finalizou um projeto que preparou, olha só que bacana, mulheres, muitas até donas de casa, para o mercado de trabalho, para estarem trabalhando, como todo mundo faz, em busca de oportunidades. Vamos trazer a reportagem, está muito legal, é da Fran Cardoso. Balança para mim. O projeto Potencializa Elas é uma mostra de quanto uma roda de conversa com orientação especializada pode ser importante. Durante seis semanas, estas mulheres tiveram encontros com foco na recolocação no mercado de trabalho no Instituto BIS. Mas aqui puderam descobrir muito mais e se empoderar. A gente identificou uma demanda que envolve questão de idade, questão de gênero, e que causa para a mulher uma dificuldade maior de entrar no mercado de trabalho, principalmente se ela está numa questão de uma vulnerabilidade social e socioeconômica. Então são mulheres que receberam não constante. Eu vou em várias entrevistas e eu volto sem ser chamada, sem ser reconhecida, sem ter um feedback. Neste projeto, Jaqueline, que é estudante de psicologia e recrutadora, deu dicas do que fazer na hora de procurar emprego. A gente começou falando sobre criatividade, o quanto essa competência é importante para o mercado de trabalho. Muitas até se identificaram extremamente criativas depois, porque tem a ver com resolução de problemas e fazer muito com os poucos recursos, tanto em casa como no trabalho, em diversos âmbitos da vida. Trabalhamos também a possibilidade de empreendedorismo, então às vezes fazer uma orelha de gato para vender, enquanto está aguardando o trabalho, alguma coisa que sabe fazer muito bem. Conversamos sobre entrevista, currículo, apresentação, o que analisar no anúncio de emprego, como buscar esse emprego. Conversamos também sobre autocompaixão, de olhar para a sua própria história com mais carinho e acolher as imperfeições, as vulnerabilidades e o que pode ser feito daqui para frente. As mudanças foram percebidas ainda durante as aulas. Se tu está trabalhando, tu não tem que levar os teus problemas para eles, que eles não têm culpa. O que está acontecendo em casa lá tem que mostrar que está sempre feliz, e eu sou assim. A Lucy conseguiu uma entrevista de emprego, depois de aplicar mudanças no próprio currículo. Já me chamaram no dia seguinte, já que a Jaqueline preencheu e mandou, já mandei esse currículo, já fui chamado para a entrevista de emprego. E, nossa, eu aprendi, até isso eu aprendi, preencheu o currículo, a falar com as pessoas em grupo, sabe, identificar mais. E, nossa, maravilhoso, todos os encontros, a cada um melhor do que o outro para mim. O projeto é um dos desenvolvidos no Instituto BIS com apoio de universidades e profissionais que dão o seu tempo para ajudar o outro. O Instituto começou há cerca de 22 anos, atendendo famílias de baixa renda com a entrega de cestas básicas. Hoje, são atendidas 45 famílias, não só com a doação de alimentos, mas também com aulas de informática, reforço escolar e até ginástica. Quando a gente começou esse projeto, na verdade, com os meus avós, há muitos anos, e como eu sou da área da educação, a gente observou que a demanda era um pouco maior. Então, estruturamos esse projeto que, hoje, o nosso objetivo é levar a educação através de acessos, de possibilidades, né, desenvolver esse cidadão na sua máxima, através da potência da educação que nós acreditamos que é o único transformador social possível. O Instituto, hoje, ele sobrevive de doações, né, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Então, se a pessoa, de alguma forma, me assistindo, né, quiser fazer parte desse movimento, não só doando, mas também doando o seu tempo, que é algo tão importante, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais e através do nosso WhatsApp também, que a gente está à disposição.